Certamente em algum momento da sua vida você já teve dentro de uma sala de aula aonde você enxergava o seu professor lá na frente e o que você via mais perto de você era a nuca do seu colega. É curioso pensar que essa sala de aula tem essa cara há centenas de anos e é mais curioso ainda pensar que é essa sala de aula que formam os profissionais que vão atuar nas empresas de hoje empresas aí no mundo marcado pela transformação digital pela revolução 4.0 que demandam profissionais que saibam lidar com complexidade que saibam resolver problemas que saibam lidar com desafios todo santo dia. Fazendo uma reflexão sobre como essa sala de aula funciona e como ela consegue entregar os profissionais que as organizações que o mundo precisa hoje é que a faixa parou para se perguntar como é que a gente pode transformar a educação. Nesse processo de evolução e de redesenho da sala de aula uma pergunta muito importante surgiu para onde vai quem se forma na faixa e essa pergunta se desdobrou em duas novas. Qual o perfil do profissional de cada um dos cursos que é formado pela faixa e quais as competências que o mercado desses cursos e profissionais exigem? Veio aí uma palavra importante para gente competência. Você talvez já tenha ouvido esse termo mas nunca parou para pensar exatamente o que ele significa. Quando a gente fala de competência a gente está falando aí de um conjunto de capacidades humanas. Capacidades associadas a conhecimento, habilidades e atitudes. Quando eu falo de conhecimento eu estou falando do saber técnico. Quando eu falo da habilidade eu falo de usar esse saber técnico para fazer alguma coisa, para aplicar, para colocar na prática. Quando eu falo de atitude eu falo de comportamento. É do meu querer fazer, é da minha predisposição de agir de determinada forma. É esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que formam uma competência e são inúmeras as competências demandadas por cada um dos profissionais formados pela faixa. Talvez agora você esteja se perguntando, como é que a gente faz com que a sala de aula que a gente conversou lá no começo entregue o profissional completo com todas essas competências? É aí que entra a aprendizagem baseada em projeto. E eu não tô falando aqui de um projeto, de um trabalho que você muito provavelmente já experimentou aí ao longo da sua vida escolar, eu tô falando de um projeto que é o fio condutor de tudo aquilo que vai acontecer em sala de aula, que tá relacionado com aspectos sociais, com aspectos do mercado. É um projeto que vai exigir feedback constante do seu professor para e que você, ao final do semestre, consiga fazer a melhor entrega possível. É um projeto que vai garantir que você tenha desenvolvido conhecimentos, habilidades e atitudes. Aquela competência que é essencial para o profissional da sua área. Eu te convido agora a vir conhecer tudo isso aqui na faixa. Vem estudar com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Vem pra faixa! Então, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.